Com guns, com guns, com guns. Deve ser... Só vai, só vai, só vai. Vamo pegar essas kills aí. Vamo pegar essas kills aí. Vamo pegar essas kills aí de PKD. Tem cara aí de sniper lá. É o Gui, é o Gui. Bora, bora pegar essas kills aí. Tô contigo, tô contigo foi. Tô dando a volta por trás. Vai, vai por aí mesmo, Isk. Vai por aí mesmo. Nossa, eu meio de sniper. Muita bala, muita bala. Tá um tiro. Tá um tiro aí, tá um tiro aí. E tem o Gui. Minha tag, minha tag. 20 segundos, 20 segundos, minha tag. Deixa que eu chamo, eu chamo a tag dele, eu chamo. Continua aí. Fica aí, Isk. Continua aí, Isk. Continua aí. Eu chamo. Já cai aqui. Agora ninguém pode mais morrer, rapaziada. É a última. Eu chamo. Tá, eu vou. Qual o Luz que tu... É aquele daqui, né? Que eu peguei. Calma, calma. Vem, pode vir. Pode vir. Pode vir que eu vou tacar fumaça. Tem 4 fumaça aqui. Pode vir. Tem 2 pequenas voltando, tá? Só pra avisar, Gui. Tá. Vem, vem no teu loot. Vem no teu loot. Tá aqui, teu loot é esse daqui. Aqui na fumaça. Taquei outra. Não sei, não sei. Vem, vem no teu loot. Rapidão. Não esquece do Snow. Não esquece do Snow, Gui. O que é esse cara que tá falando aí, boludo? Quem ele tá falando? Fully, eu precisava do médico, Fully. Tá ligado? Até vão tu usar logo, antes que daqui a pouco vai rolar a trocação. Já é. Alguém tem muita adenalina sobrando, mano? Pra dar pro Guiz aí. Não, não tem nenhuma. Tem cara de Sniper. Ah, rapaz, aí não, Fully. Onde eu tô, viado? Ah, eu nem vi que tava aí não, mano. Tá, tá, relaxa, relaxa. Tem cara aqui nessas casas de Sniper que a gente tava. Dá pra chamar um aéreo e meter um... Dá pra pegar essa montanha aqui, ó. Que eu marquei. Em cima da caixa d'água tem um. Tem cara em cima, dá pra aguentar com pedra. É Sniper, é Sniper. Dá pra aguentar com pedra. Vai querer, vai querer. Então bora, vambora então. Número 2 aqui, ó. Dá bala, dá bala, dá bala. Tão correndo. Ai, agora, 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 bora, 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 bora. Só vai pra cima, vai pra cima. Não tem trem, vai pra cima, vai pra cima. Derrubou aí, Fully. Na direita, derrubou na direita, Fully. Salvaram a kill? Mentira. Como é que conseguiram salvar essa kill? Tem cara aqui nas costas, tá vendo do gás, ó. E esse drop aí, rapaziada? Não dá, não dá. Não dá, não dá. Tem muita cara lá. Não dá, não dá, não. E tem médico, Fully? Isso, liga o médico aí. Liga o médico aí, que eu vou aí. Não dá, não dá. Ó, dá pra nós dropar na seta ali, hein, Guizado. Em meio da safe, ó. Uhum. Eu acho que essa posição aqui é boa, hein. Que o Badal tá. Eu não consegui... Aqui é a melhor posição, Fully. Fully, é a melhor posição onde eu tô, hein. Volta aqui, volta aqui. É a melhor posição. É a melhor posição de todas. Não tem ninguém. Vou dropar, Badal. Fica olhando que vai dropar. Tá. Eles dominaram esse cara. Volta, volta. Volta pra cá, Wiss. Tá saindo do gás. O cara saindo do gás. O cara saindo do gás. O cara saindo do gás aqui, ó. Marca, 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 marca. Marcado. Tô marcado. Tá, tá, velho. Mete bala comigo lá, Fully. Mete bala comigo aqui, Fully. Muita bala, Fully. Muita bala dentro do gás lá, Fully. Mete bala no cara que tá no gás. Mete bala, mete bala. Pô, ele roubou. Matei o último 10 stocks. Matei o último 10 stocks. Tão trocando aqui, Fully. Ó, ó. Aqui onde eu marquei, ó. Quer engolir não esse cara aqui, Fully? Aqui, aqui, ó. Vai, 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 vai. Não dei bala nele. Tá no aéreo. Tá no gol do aéreo. Calma, calma, Fully. Vai não, Fully. Calma. Pega ele por trás aí, Fully. Mandei, mandei. Só mais um. Boa. Vou salvar. 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 Boa, linda. Fully, não morre, Fully. Não morre, não morre. Precisa ficar nós três juntos, mano. Vamos ganhar essa queda aqui. Dá, mano. Vamos ficar pra caralho. No drop, muito cara no drop. Vai tentando de snipe, vai tentando de snipe. Uish, pega o snipe, cara. Deixa eu pegar esse AK aqui. Finalizaram esse beat, hein. Boa, moleque. Vai finalizando, vai finalizando. A safe tá fechando. Vamos brilhar agora. A hora de brilhar é agora. Vai pegando o máximo de granada, mano. Estão saindo do gás, velho. Vai marcando, vai marcando, vai marcando que eu vou estar com a granada. Vai marcando que eu não vi ninguém. Ah, tô vendo. Tá aqui no médico. Granada do médico. Ficou de ouvir que tá aí, cara. Vocês vão pegar... Vocês vão pegar... Eles não ir com vocês. Não, aqui não pegar. Calma, 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 calma. Ali não tão safe não, mano. Calma, Ghost, calma, Ghost. Vai marcando, velho. Me ajuda, gente. Art skill. Na frente. Eu tô sem. Foi solo, viado. Não tem cover aí, velho. Em cima de você, gente. Ah... Aí não, viado. Deixa eu matar esse cara aqui. Tem muita bala nele. Ele vai morrer, ele vai morrer. Fica aí, fica aí, badão. Fica aí, fica aí. Não, rapaziada. Você morreu agora de bobeira, mano. É, mano. Não tinha cover aí, velho. Tinha que sair daí, velho. Não tinha cover. Ele tava bom ainda, guys. Aí, ó. Deita aí, deita aí. Boa. É quanto contra mim? É quatro contra mim? Não, né, velho? Fica aí, fica aí. Só tanca, só tanca. Mas é quatro contra mim, né? Não é possível. Acho que não. Acho que não. É quatro. É quatro. Eu vi quatro. Olha isso. Olha quanta base tomou, velho. Passa pedra aí de jeito. Porra, aqui era mechizada pra gente, ó. Sim. Vai, mano. Morre. Porra. Boa, badão. Boa, badão. Quando você levar essa, você tá ligado. Tem que levar. Tava não, porra. Tinha quatro, mano. Tinha mais um vivo dos caras ainda. Olha isso, mano. Tinha mais um ainda. Só pra afinar o bigode, mano. Porra, gente. Deu mole nesse rush nesse final aí, mano. Era pra ficar os três juntos. Que dava bom, rapaziada. É isso, rapaziada. Segundo campeonato aí. Um veículo que ele conheceu. Um veículo que ele recebeu aqui no canal. Num bom ponto aqui. E aí. Obrigada.